Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Silvânio Barcelos e estamos dando continuidade à nossa série de vídeos programada para este ano de 2023, com temas relacionados à história, geopolítica e também atualidades, que são destinadas aos meus alunos da Escola Tiradentes aqui de Cuiabá e também aos amantes do conhecimento em geral. Na aula de hoje nós abordaremos um tema extremamente importante, pois afeta a nossa vida nesses tempos obscuros em que estamos vivendo. Nós falaremos sobre o colapso da civilização ocidental que vem sendo promovido pelos dominadores globais, que nós chamamos como globalistas. E os globalistas possuem uma agenda, e essa agenda é muito eficiente e ela vem sendo aplicada a rigor. E aos poucos ela vem ruindo o edifício da civilização ocidental, cujos pilares são a filosofia grega, o direito romano e também a cultura judaico-cristã, aperfeiçoada pelo cristianismo no curso de milênios. Bom pessoal, para a gente entender isso, como isso está sendo implementado de forma subliminar, é preciso que a gente analise cada pilar que, ao longo da história humana, possibilitou a edificação do que nós chamamos de civilização ocidental. Foi graças a isso que nós chegamos até onde nós chegamos. E infelizmente, tudo isso está sendo destruído pelos dominadores globais. Bom pessoal, para a gente compreender isso, é preciso que a gente compreenda antes que eles propõem um novo mundo. Inclusive, se a gente pensar no Fórum Econômico Mundial, o Klaus Schwab, ele fala do grande reset. Eles querem resetar a economia. Resetar, você tem a ideia aí de você reconfigurar. Bom, e não se trata apenas de aspectos econômicos. São todos os setores da vida que serão afetados por isso. Bom, para fazer isso, para você construir um novo edifício, é preciso que antes você destrua o edifício anterior. Senão, não tem como você construir uma casa nova em cima de uma casa velha. É preciso que você destrua toda ela. E para destruir o edifício da civilização ocidental, é preciso destruir os seus pilares. Os pilares que nós podemos elencar, como o primeiro deles, a filosofia grega, o segundo, o direito romano e o terceiro, a cultura judaico-cristã, aprimorada pelo cristianismo no curso de milênios. Bom, pessoal, com relação à filosofia grega, o grande legado da filosofia grega, nós temos aí os padrões de beleza e de moral, né? Cujos principais representantes aí, Platão, Aristóteles, né? Entre tantos outros, eles dedicaram a sua vida em busca da beleza e da verdade. Inclusive, quando a gente pensa aí na educação da Grécia Antiga, que era denominada de Paideia, ela visava aí a formação de um cidadão consciente, né? De um cidadão ético e moral, que faria com que a convivência entre as pessoas fosse aprimorada. Bom, infelizmente, né, esses padrões de beleza, essa busca, né, pela evolução da moral, está sendo corroído, né, sistematicamente, pelo movimento da contracultura, por novas visões que são implementadas por pensadores de esquerda no mundo inteiro, não é? A gente pode citar como exemplo aí as perversas contribuições, né, dos membros da escola de Frankfurt, né, dos filósofos da escola de Frankfurt, que foi fundada aí pelo Georg Lukács, o Max Horkheimer, o Theodor Adorno, o Herbert Marcuse, entre outros, né? Nós temos aí do Theodor Adorno, na dialética negativa, que consegue enxergar todas as instâncias da vida, tudo que existe de uma forma extremamente negativa e destrutiva. Bom, se a gente parar para pensar num outro também filósofo da escola de Frankfurt, né, o Herbert Marcuse, ele escreve uma obra chamada Eros e Civilização, que propõe aí a destruição, né, da família, né, e através da erotização, através da luxúria, incentivando aí o incesto, né, pedofilia e tudo mais, para destruir aí o núcleo central da família e substituí-lo por outro. Bom, vejam, vejam, não é, pessoal, como que a filosofia grega, o seu grande legado, vem sendo destruído paulatinamente com relação à questão da beleza, a partir aí do movimento da contracultura, inclusive dentro do âmbito da arte, né, houve aí uma mudança radical. O que antes era uma busca por beleza, hoje é uma busca pelo grotesco, né, Isso é muito fácil de você perceber aí na arte moderna, né, a partir do movimento da arte moderna. Bom, vejam só, né, como eles foram eficientes, né, em destruir aí o legado da civilização grega, né, da filosofia grega. Com relação ao direito romano, ele foi um ponto de convergência na evolução do direito, né, do conceito de direito. O direito foi uma peça fundamental, o direito romano, né, foi uma peça fundamental aí na evolução da civilização ocidental, pois ele ajudava na mediação de conflitos, na resolução de conflitos. Isso é extremamente importante. Nós sabemos que outras iniciativas dentro da história do direito existiram, como o Código de Hammurabi, baseado aí na Penas de Italião, o Código de Urdamur, Mas foi realmente, através dos institutos jurídicos, né, presentes aí no direito romano, que houve um grande salto, né, um salto evolutivo. Bom, a questão do direito, ele é um elemento civilizador por excelência, pois ele ajuda a pacificar o ambiente de convivência das sociedades humanas. Bom, e o que eles fizeram, né, pra destruir esse pilar, né, extremamente importante que é o direito romano? Eles estão, aos poucos, mudando as configurações dos ordenamentos jurídicos. Eu tenho vídeos aqui publicados no meu canal, inclusive, falando sobre a bandidolatria, né, e tudo mais. Essa inversão de valores, onde você coloca o policial, né, como uma pessoa perversa, e o bandido, de forma muito romantizada, como uma vítima da sociedade. Bom, com essa inversão dentro da área do direito, nós passamos a viver dentro de uma instabilidade extremamente perigosa, desculpa, que é a insegurança jurídica. Isso contribui para a construção de um ambiente extremamente conturbado, e é exatamente isso, né, que os dominadores globais desejam, tá? Tá, pessoal? Então, vejam só, eles destruíram, estão destruindo aí o legado da filosofia grega, inverteram, né, toda a lógica do direito para criar um ambiente, né, extremamente complicado e perigoso, né, por assim dizer. Então, a insegurança jurídica faz com que nós vivemos em eterno medo, em eterna apreensão. E isso cai como uma luva aí, né, para os interesses e para a agenda dos dominadores globais. Bom, pessoal, finalmente nós temos aí o pilar que eu considero como o mais importante, que é a cultura judaico-cristã. Bom, também aqui os dominadores globais foram muito eficientes, pois eles estão atuando em diversas frentes. Podemos citar como exemplo aí, né, as perseguições, porque vem passando os cristãos na China por conta do regime do PCC, do Partido Comunista Chinês. A situação não é diferente na Nicarágua, né, onde os cristãos estão sendo violentamente perseguidos pela ditadura de Ortega. Na África, os cristãos vêm sendo literalmente assassinados pelo grupo fundamentalista Boko Haram. Bom, pessoal, além dessas questões pragmáticas, nós temos uma que é bem mais perigosa, uma de cunho subliminar, subjetivo, que é a infiltração nas igrejas. Bom, o professor Alexandre Costa publicou um vídeo, né, há um tempo atrás, que faz uma análise perfeita sobre essa infiltração. O título do vídeo é Religião Bionica. Para quem desejar aprofundar nesse assunto, eu vou deixar o link aqui embaixo. Compensa muito ver a análise, né, do nosso querido professor Alexandre Costa. Bom, pessoal, essa infiltração, ela tem corroído as bases de sustentação do cristianismo. Inclusive, né, com a ideia, né, de que Deus é só amor, né, e que perdoa os seus filhos, não importando se ele está em erro ou não. Bom, isso é um grande equívoco, não é? Porque nós sabemos que o amor verdadeiro é aquele que você leva em consideração o aprimoramento da pessoa a qual você está dedicando esse amor. Porque nós podemos citar aí como exemplo aí a educação de nossos filhos. Se a gente passar a mão na cabeça dele quando ele estiver cometendo erro, estiver andando, fazendo coisas erradas, nós não estamos sendo amorosos. Aliás, nós estamos sendo bastante relapsos, né? O verdadeiro amor é aquele que aponta os erros. É aquele que entende o conjunto e não faz contemplação, né? Não posterga as suas obrigações primordiais de educador. Geralmente, pessoal, quando a gente pega esse exemplo aí dos pais em relação aos filhos, os filhos só vão compreender o benefício que eles receberam de uma educação séria, né, austera e também amorosa, obviamente. Eles só vão perceber isso aí bem mais tarde e vão lembrar de nós com muito carinho. Então, gente, passar a mão na cabeça do filho que está errado não é ato de amor. Você não está cumprindo a sua função de pai ou mãe. Bom, isso se aplica também à questão das religiões. Ela tem como objetivo primordial aí mostrar, né, para seus fiéis que se eles estiverem em erro, eles têm que se esforçar, né, para voltar para o caminho reto. Então, essa ideia de que Deus é só amor, né, é muito equivocada e vem destruindo por dentro a essência do cristianismo. Bom, pessoal, é claro que nós sabemos que Deus é amor, né, em um nível que nós mal conseguimos compreender. Por isso mesmo, né, é um Deus que cobra, né, porque senão seria um amor incompleto, né, por assim dizer. Bom, pessoal, então é isso, né, vejam só. Nós vimos aí, né, analisamos os três pilares da civilização ocidental e analisamos também como eles vêm sendo destruídos de forma sistemática e numa crescente, né. Isso vem sendo acelerado à medida em que os dominadores globais estão chegando no ápice, né, da sua agenda para a transformação do mundo. Eles pretendem fazer, operar um grande reset, reorganizar o mundo e construir uma nova casa civilizacional baseada em princípios materialistas e que cumpra aí os objetivos e os desejos, né, desses dominadores. Eles vão reorganizar o mundo e isso será perfeito para eles. Será perfeito para nós também? Eu acho que essa é a questão. O que sobrará dos escombros, né, deste edifício que está sendo violentamente destruído? Essa eu acho que é a grande pergunta e eu repasso essa pergunta para vocês. E vocês, o que acham disso, né? Deixem seu comentário aí embaixo que eu terei enorme prazer em responder, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se vocês gostarem, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like e comentários para que esse vídeo ganhe relevância nesta plataforma. Pessoal, eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Um cordial abraço, fiquem com Deus, tá? E até breve.